Muito bem, e nós já vamos direto para as ruas de Três Lagoas. Hoje teve operação da polícia contra uma quadrilha especializada em falsificar documentos aqui na região. Quem chega com a informação é o nosso repórter policial Henrique Neto. Henrique, conta pra gente sobre essa mega operação que aconteceu aqui em Três Lagoas. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, amigos. A operação prende o suspeito de integrar quadrilha que falsificava documentos. Um homem foi preso em Três Lagoas durante a Operação Fox, que foi deflagrada hoje, sexta-feira, em Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Essa ação, realizada pelo Departamento de Repressão e Corrupção ao Crime Organizado, TRACO, em conjunto com a equipe do Setor de Investigações Gerais da Delegacia Regional, SIG, Ainda conforme a Polícia Civil, a operação teve como objetivo prender integrantes de uma organização criminosa ligada à falsidade de documentais diversos e outros delitos conexos. Conforme registra o policial, o preso foi submetido a exame de corpo de delito e encaminhado a um estabelecimento penal aqui de Três Lagoas, onde permanecerá à disposição da Justiça. Portanto, tá aí, falsificação do documento, tá dando aí o que é pano pras mangas, ou melhor, tá dando xadrez, cana dura, pra mais um aí que foi preso aqui em Três Lagoas. Mas volto a repetir, esse trabalho é um trabalho conjunto com policiais aqui de Mato Grosso do Sul e também de Minas Gerais. Eu volto com você aí nos estúdios, Rodrigo.